desde um guepardo correndo a mil até um trem que jamais chegará no brasil bem vindos ao canal Rafael Ferpa essas são as sete coisas mais rápidas do mundo Número 7 Marlin Preto, animal aquático mais rápido do mundo por mais que o ser humano ainda não conheça exatamente todas as espécies do oceano atualmente o animal aquático mais rápido é o Istioforidae preto, também conhecido como Marlin Preto sua velocidade chega até 130 km por hora, mede até 5 metros e pode pesar até 750 quilos no dia 8 de outubro de 2008 no México esses dois pescadores conseguiram pegar um Marlin Preto com incríveis 650 quilos, isso porque o Marlin Preto é alvo da pesca esportiva e já esse seguinte vídeo que vocês vão ver mostra um Marlin Preto perseguindo uma lancha a mais de 100 km por hora, os pescadores jogam uma isca falsa e em seguida aceleram a lancha o mais rápido que podem, isso chama a atenção do Marlin Preto que em seguida é capturado Número 6 O animal terrestre mais rápido, o guepardo O guepardo também é conhecido como cheetah e é o animal terrestre mais rápido do mundo alcançando incríveis 120 km por hora O guepardo pode ser encontrado na África e no sudoeste da Ásia, algo interessante nele é que o coração é bem maior do que o normal, isso faz com que ele bombeie mais sangue e o animal ganhe mais velocidade, algo bem interessante está na pata do guepardo que no momento da corrida ele tira suas garras para fora e vai impulsionando e enfincando ela no chão para ganhar mais e mais velocidade, além disso ele tem o rabo mais comprido que dá mais estabilidade no momento da perseguição Número 5 O ser humano mais rápido usa em Bolt Bolt sempre foi de uma família humilde e a história das corridas do Bolt começaram no ano de 1998 quando Bolt era criança um padre local de uma igreja da Jamaica sempre falava para ele se ele ganhasse a corrida de seu melhor amigo ele pagaria um almoço para o Bolt Atualmente Bolt possui o recorde mundial nos 100 e 200 metros rasos como o homem mais rápido do mundo No ano de 2009 ele quebrou dois recordes mundiais, o primeiro 100 metros rasos com 9,58 segundos e 200 metros rasos com 19,19 segundos Bolt chegou a atingir durante a corrida 44,7 km por hora se transformando indiscutivelmente no homem mais rápido do mundo Bolt era rápido mesmo, quando veio para o Brasil ganhou todo o ouro que podia ganhar, em seguida pegou a primeira mulher que apareceu e já foi logo correndo de volta para Jamaica Número 4 Bramos, o míssil mais rápido O Bramos é um míssil de cruzeiro supersônico que pode ser lançado desde submarinos, barcos, aviões ou veículos móveis terrestres O Bramos tem uma velocidade match de 2.8 a 3.0 Quando algo atinge o dobro da velocidade do som ele é medido por match Dois matches seriam aproximadamente 2.448 km por hora Mas o Bramos tem uma desvantagem em quanto aos outros mísseis e atinge o alvo apenas a 290 km de distância Número 3 O computador mais rápido do mundo, o Tiani 2 O Tiani 2 é um supercomputador localizado na China que atualmente é o computador mais rápido do mundo Ele tem 48 mil placas MIC, cada uma com aproximadamente 60 núcleos e um desempenho de aproximadamente 55 petaflops Que o transformam totalmente no computador mais rápido do mundo E por isso ele pode processar milhões de coisas ao mesmo tempo E além disso ele tem uma memória de 1.375 tabbytes Com certeza é o sonho de todo garoto gamer Só que não custa nada mais nada menos que 250 milhões de dólares Número 2 O trem mais rápido do mundo O L0 Series O L0 Series é um super trem japonês que possui entre 5 e 12 vagões com 68 passageiros por vagão Essa nova linha de trem vai levar os passageiros de Tóquio a Nagoya no Japão Mas o mais incrível de tudo é a tecnologia que os japoneses usaram Eles usaram uma tecnologia magnética onde os trilhos dos trens são praticamente ímãs invertidos que deixam o trem flutuando literalmente Dentro do trem existem vários monitores onde os passageiros podem visualizar a dianteira do trem Inclusive a velocidade Na minha opinião essa tecnologia jamais vai chegar no Brasil Se chegar vai ser daqui uns 200 anos Ou ao menos que vocês votem no Levi Fidelix Um cara que está há mais de 30 anos falando que vai construir o aerotrem no Brasil Para vocês terem uma ideia Esse trem bateu o recorde mundial como o trem mais rápido do mundo Com impressionantes 603 km por hora Número 1 O carro mais rápido do mundo O Trust SSC O Trust SSC é um carro supersônico britânico Uma mistura de carro com turbinas de jato No ano de 1997 ele atingiu a incrível marca de 1228 km por hora Quebrando a barreira do som O carro pesa 10 toneladas Chega de 0 a 160 km por hora em apenas 4 segundos Tem uma força de 110 mil cavalos E uma potência de 145 carros de Fórmula 1 Se você curtiu esse vídeo Eu te convido a se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos Eu quero mandar um salve para Cleide Souza Para o Pedro Lucas Soares Del Mondes Para o Elilton Leão E para a Emily Caroline E é isso aí galera Se inscrevam no canal Rafael Ferpa Eu vou deixar aquele grande abraço E é nóis Tchau, tchau.